Minhas lamparinhas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar É só bater que eu vou abrir pra você entrar Minhas lamparinhas estão acesas Só estou esperando o barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir pra você entrar E só bater que eu vou abrir pra você entrar E eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Eu já coloquei as minhas vestes brancas Estou só te esperando Vem, vamos dançar Maranata 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 Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim De meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui Pode morar aqui Jesus, pode morar aqui Pode morar em mim Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim Que era lindo assim, meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui 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 Pode morar aqui